Olá pessoal, bem-vindos ao Flash, mais uma vez em Maputo e hoje... A cena vai ser tipo batata frita, dose, sempre a maionese e um pouco de sauce, sauce, sauce. O fenômeno do rap moz, Xabawanda. Ele pode não aceitar, mas é isso. Fique ligado, bora aí. Eu vou dizer o nome do Shabawanda. J'ai... Chase. Sauce, sauce, sauce. Como é que é? Na boa big bro! Estou a ver sempre que dei o nome. Começamos logo. Olha, Xabawanda, bem-vindo ao Flash. Antes de tu entrares para música, o que é que tu fazias? Quem era o Xabawanda? Conta-nos lá. Eu sou um fotógrafo, tenho uma agência de modelos, sempre estive no ramo de atendimento. Aquele que vemos nos vídeos. Justificas, justificas, justificas. Eu estou a poupar um pouco, a sociedade não está preparada. Se estás a poupar, então não quero imaginar quando começares a exagerar. Não, vai depender. Agora, o que é que exatamente fez tu viralizares? Mesmo aparentemente tendo pouco tempo na arena musical lá. Hoje em dia quando se fala de Rap, Trap, um dos primeiros nomes que se menciona lá, Xabuanda, Bander, Trap Boys, como é que é? Epa, isso é o futuro, eu venho de lá. Eu venho de lá, então o futuro sempre, 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 sempre traz novas novidades e eu sou um deles. E a Trap Boys está mesmo forte e feio a trabalhar nisso. Achas que és um fenômeno do Rapmoz? Eu sou um ícone do Rapmoz, dos ícones. Mas o que é que faz tu pensares que és um fenômeno único? Epa, o que aconteceu? A minha entrada para o Rap Game foi algo jamais visto. Foi algo jamais visto. A minha entrada, a entrada do meu grupo. Então, foi algo jamais visto. Então, eu me considero um fenômeno do Rap Game. Muitas vezes, normalmente, quando alguém está para entrar, um grupo novo está para surgir. E é que faz-se aquele suspense todo, nós conseguimos perceber. Daqui a pouco, daqui a nada, mas queremos um novo grupo na praça. E o Xabuanda foi aquela trovoada assim que aparece do nada. Não apareceu de nada, não apareceu de nada. Vocês prestaram atenção rápido, mas não apareceu de nada. Avisei, avisei. Só que ainda estavam a tolerar um pouco mais quando chegou a hora. Aconteceu e todos os palops perceberam. Agora eu vou fazer uma daquelas questões que é óbvia, né? É possível falar de Rapmoz e não se mencionar o teu nome? Não, não é possível falar de Rapmoz e não se mencionar o nome da Trap Voice. É impossível. Mas por quê? Mas por quê? Somos os gays que estão a trabalhar. Somos os gays que estão a trazer a nova loucura para o mundo. Comenta-se muito, e há dados que apontam isso. Na música Taxi. O Xabuanda. Quem acha que amarrou naquela música? Epá, eu não faço música para amarrar, não amarrar. Eu ouvia muito nos tempos do comboio. Essas coisas de amarrar, não amarrar. Eu não faço música, mas não fazemos música com isso em Twitter. A música é perfeita totalmente do início até o fim. A coisa instrumental, o vídeo, a música é toda totalmente perfeita. Mas achas que te destacaste lá? Epá, nos destacamos todos. Está a ser modesto? Não estou a ser modesto, não. Não estou a ser modesto, não estou a ser modesto. É só te provocar, chapa. Fica a provocar, diga a vontade. Ok. Nós conseguimos perceber que se compararmos o Trap com aquele estilo tradicional de Hip Hop, os Boombacks, e vamos perceber também com o conteúdo das letras que é muito mais de intervenção social, a famosa mensagem. Sim. Achas que é possível fazer Trap e incluir uma mensagem de intervenção social ou algo que fala de questões sociais ou isso não cola? Está muito longe. Não, é possível, é possível. Mas quando dizes de Trap também tem mensagem. Simplesmente sou egoísta em falar da minha vida, mas tem mensagem. Tem mensagem. Tu entendes tudo o que eu digo, percebes, e vais ver, e vejo que tudo é verdade, acontece. Falo de rabos, vejo rabos, falo das modelos, falo das joias, vejo. Então, aquilo é o teu estilo de vida, lifestyle? Sim, é a minha lifestyle. Todos os dias. Muitos rappers, muitos cantores também, e até já conseguimos ouvir até políticos a falarem do Xaba. O Xaba não rapa nada. O que é que tu costumas dizer em relação a esses comentários? Ainda há tempo para entender. Só temos pouco tempo. Ainda são seis meses. Ainda há tempo para entender. As pessoas entenderem? Ainda há tempo. Então, respeito a opinião deles, respeito normalmente. Ainda há tempo para entender. Mas e se fosse para responderes à altura, o que dirias? Não diria nada. É a opinião deles. Eu não vou mudar a opinião de mim. Com quem gostarias de fazer um featuring? Não tenho uma preferência. Não tenho uma preferência. Sou um resquê. Se alguém aparece? Não, não se alguém aparece. Não se alguém aparece. Eu me simpatizo com o estilo da música, da pessoa. Vamos a isso. Não tenho um sonho ou uma esperança de fazer com você a partir. Vives do que fazes? Ou simplesmente o que fazes? Já consegues pagar as contas pessoais? Ou simplesmente é um hobby? Vivo do que faço. Já muito antes do rap. Já na fotografia. Já vivia do que faço. Sair de casa da mama há uns 4 ou 5 anos atrás. E sou um puto novo. Acabo de completar 24 anos. Ok, ok. Te sentes realizado? Não, ainda não me sinto realizado, mas me sinto à vontade bem. Por que não te sentes realizado ainda? Ainda falta alcançar muitas coisas. Ainda falta alcançar muitas coisas. Como que é mais ou menos? Quando eu explodir. Totalmente. Ainda não explodiste? Não, isso é só início. Estamos num 1% apenas. Eu só tenho uma música só, loucota. Assim, do jeito que já és conhecido, dizes que ainda não és, quer dizer, uma daquelas bombas atômicas que vai alcançar a todos. Sim, ainda falta. Ok. Se não te sentes realizado, obviamente que, mesmo com o que já vens fazendo, tens alguma fonte de inspiração? Sim, tenho. Quem é o teu fonte de inspiração? Bander. Meu best rapper. Se fosse para fazer a primeira tatuagem, não tenho nenhuma, faria tudo. Mas por que? Não, eu acho que ele é a minha inspiração mesmo. Eu entendo muito, 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 muito ele. Eu e eles temos uma sintonia totalmente, totalmente, totalmente igual. Bander é Xaba. Ok. Aliás, Xaba é Bander nesse caso. É uma versão do Bander. Eu sou muito fã dele. Vocês fazem parte do mesmo grupo? Sim, sim. E há pouco tempo tomamos conhecimento da saída de um membro do vosso grupo. Sim, sim. Te imaginas fora? Não. Jamais. Não existe essa opção. É por dinheiro que estás lá ou muito mais por amizade? Isso é mais que amizade, isso é família. Ok. Isso é família, mais que amizade. E se surgisse uma proposta de ficar juntos seis meses longe da Trap Boys? Não existiria essa opção. Não consigo ficar nem dois dias. Fico perturbado. Ok. Para quem não sabe, e obviamente que já ouviu nas letras, já ouviu o Xaba até a falar, conseguimos perceber que o... Ah, ué? SAUCE. E aí? Sei. O SAUCE, o que é que significa? O SAUCE é como eu estou toda hora. Fresco. É como eu estou toda hora, como é que alguém está sendo vestido. Não sei se existem coisas duro para não fazer dentro. O que é que eu estou fazendo no Vivo? Isso, isso. É como eu estou. Éoso. Não sei se você está fazendo naqueles que não fazer. É como eu sou o Vivo. É como eu estou te agradecendo. Não sei se você está fazendo um Vivo. Você está fazendo tudo. É como eu estou estando. Uma vez que estou fazendo um programa de TV. Sim, sim. E eu estou aí com um rapper daqueles que fazem um estilo underground. Sim, sim. E o teu ídolo Bandar acabou ficando chateado também porque, O que o outro lá estava a reproduzir, é o que muitos dizem, que vocês não cantam nada, que vocês não fazem rap, e vocês fazem no rap. Nesse mundo da música, fora o bander, que nós já sabemos que é a tua fonte de inspiração. Para quem tira chapéu e para quem não tira chapéu, é obrigatório responder essas questões. Para quem tira chapéu, para quem não tira? É complicado. Pode não ser da reina musical, mas uma figura que tu consegues ver e dizes, sim, eu tiro chapéu. Deixa eu ver aqui. Para quem não tira chapéu, eu tiro chapéu, eu tiro chapéu para o Chris. Eu acho ele um artista super excelente, totalmente organizado. Tiro chapéu para o Lilio, grande produtor. Tiro chapéu para o BK. Ok, então... Tiro chapéu para o Chris. E para quem não tira chapéu? Isso é muito complicado. Isso é uma daquelas perguntas. Ok. Isso é complicado. Mas é complicado por quê? Custou responder. O Bama não tem em mente, eu... Mas existem pessoas que não tiram chapéu para elas? O Bama nem me interesse, nem ficou na minha mente esse tipo de pessoa, então não sei dizer exatamente quem são as pessoas. Mas são muitas, né? Teu top 3 de rappers? Vamos ter a bander, a bander é zero. Sem tipo de rumo. Motrop 3 de rappers. É o primeiro número, estão no topo. Motrop 3 de rappers, Dela Vega, Daigo, falta mais um. Um estrangeiro? Pode ser, tanto faz. Gami. Ok. Em Angola, com que artista achas que te darias bem ou gostarias de fazer uma parceria, um featuring? Para conhecer as pessoas, para achar as pessoas da mesma vibe que eu. Quando estão aqui em Moz, estamos todos juntos. Força Suprema. Um Halla. Acho que... Só? Sim. São os mais real niggas que eu escuto. O que é que tu achas do atual estágio do Rap Moz? Ou da música no seu todo? É, está super perfeito. Está bem. Está à vontade isso. A Covid-19 para ti, o que é que trouxe de diferente? É pá, trouxe um artista de diferente, uma nova pandemia para o Rap King. Uma doença que trouxe outra doença. Agora, nós percebemos também que este momento de quarentena, estado de emergência, muita gente parou. Sim, sim, sim. Um conselho para essa gente. É pá, que não desistam dos sonhos, que vão atrás dos sonhos. Porque a cena pode acontecer mesmo, tudo parado, como nós estamos a fazer. Nós sacrificamos sempre para dar o melhor para nossos fãs. Ok. Falando em fãs, deixa lá uma mensagem, manda props para os teus fãs. Agradeço a todos os meus fãs, muito a todas as amigas, por terem me tornado South South. Eu prometo cumprir com a promessa que eu vos fiz. Quero trazer bom rap para vocês, quero trazer boa vibe para vocês e vai acontecer. Ok. O chave é dos freestyles. Tem música aqui. Mas isso aí para um rapper, pá. Deixa lá, vai ser as barras. Seis barras, passa. Coma, sé. Mas vai escutar um tempo aqui, um projeto. Pode ser uma daquelas tuas letras. Só para o pessoal ir se lembrando. Manda a ver. Uma das barras. Não, mas não são as barras. Podes repetir essa de South South. É uma espuma. Yeah. Taxi. O bi. A bitch é loca que sem vinho. A bi é bi. Ela me viu de amarelo. É porque hoje tu vai subir. Hoje vai... Yeah, corta, 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 corta. Yeah. Uma nigga trap. O trap dos traps. Até a próxima. É só um flash. Só você.